6h55, mas nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto tem mais informações pra gente. Neto das ruas da cidade, Alfredo, nós estávamos falando aqui justamente sobre os incêndios registrados aqui em Três Lagoas na última sexta-feira. Foi um caos danado e esses incêndios atingiram não só os terrenos baldios aqui na cidade, os sítios aqui no entorno da Segunda Lagoa, mas também propriedades rurais, as margens das rodovias. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, incêndio esse que causou pânico para moradores das fazendas ali nas proximidades do Veracruz. Inclusive, uma carreta acabou pegando fogo por conta do fogo que se alasou em uma reserva florestal de propriedade de uma dessas empresas de celulose e papel de Três Lagoas. O fogo teria atingido uma carreta fechada à rodovia 320, MS 320, que liga Três Lagoas à Inocência e feito o pânico geral daqueles moradores que moram na região do Veracruz, do Batuíra, até ali a região que faz divisa com água clara. O fogo teria começado, Ana, por volta de seis horas da manhã e percorreu durante a manhã toda, tarde e noite. No período da tarde, uma carreta que transportava eucalipto acabou pegando fogo e o fogo se alastrou rapidamente para as fazendas de volta e percorreu noite adentro, consumindo tudo o que via. Trabalhadores que seguiam para o plantio de eucalipto acabaram encurralados em meio a esse fogaréu e, por pouco, a tragédia não foi pior. Esses trabalhadores relataram que, inclusive, fagulhas acabaram caindo ali dentro desse ônibus, aonde eles estavam, e, por sorte, o ônibus também não acabou sendo consumido pelo fogo. A tragédia poderia ser maior, felizmente não foi, e fica o alerta para a população para não tocar fogo em mato, em lixo, para evitar que situações ocorram como essa. Infelizmente, esses fogos, pequenas ocasiões, são registradas de ignição automática, a qual é aquele prego que fica na madeira ali que acaba esquentando e causando ignição, faíscas que saem do escapamento de caminhões e tratores, mas a grande maioria é por conta de uma pintura de cigarro, é por conta de alguém que quer tacar fogo para limpar um terreno ou limpar uma propriedade rural, acabar com aquele mato possível e fazer assim, forçar a rebrota de um mato novo. Infelizmente, essa situação, Ana, que tivemos em Transagôs não foi exclusiva nossa. O Brasil inteiro registrou um verdadeiro cinturão de fogo, que pegou do leste paulista até o norte de Mato Grosso, aonde todas as cidades, entre esses estados de São Paulo, Goiás, São de Minas, Mato Grosso, Sul, Mato Grosso, tiveram aí casos de incêndio, simultaneamente ocorrendo, praticamente todas que, na mesma hora, começando por volta de seis horas da manhã e percorrendo sexta-feira e sábado, Ana. A população da população, para que as pessoas não coloquem fogo aí nos terrenos baldios, nas pastagens e esses, no caso dos incêndios criminosos, que a polícia se investigue, apure aí e prende essas pessoas que estão fazendo isso. 6h59, nós vamos ao intervalinho, Alfredo, e a gente já volta com mais informações, a gente já traz mais ocorrências do setor policial, nós vamos falar de um homem que foi preso, furto registrado aqui em Três Lagoas, e nós vamos falar também de mais uma fábrica de celulose que será instalada aqui em Mato Grosso do Sul, é daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí